Senhoras e senhores, vamos para a nossa terceira aula dessa série Controle de Servo, onde na primeira construímos todo o código aqui para o controle, assinar os dados que virão do Node-RED para o controle do servo motor. Na segunda aula, vemos uma otimizada nesse código e criamos também aqui um dashboard para enviar os dados. À medida que eu mando o dado aqui, meu SP32 estará recebendo esses dados, utilizando aqui a porta serial. Vamos mexer aqui um pouco. Olha só, ele recebe o ângulo aqui. Nessa terceira aula, nós iremos adicionar aqui o servo motor para controlá-lo através desse dashboard. Então, vamos criar. Bom, primeiramente vamos colocar aqui o nosso servo motor, tá? Então, para isso eu vou, vem aqui no mais, vou adicionar uma nova parte. Vamos procurar aqui o servo motor, ele é um dispositivo de saída. Olha ele aqui, já vou adicionar ele para lá. Eu alterei aqui um pouco o designer do meu sleds de conexão com o MQTT e com o Wi-Fi. Só para facilitar aqui o layout. E agora vamos colocar aqui o servo motor. Primeiro nós devemos conhecer aqui quais são os pinos, tá? Já fizemos uma aula recente sobre ele, mas se você vir aqui, ó, no interrogação, você consegue pegar mais dados ainda sobre ele. Voltando aqui no nosso walkline. Vamos lá, aqui. Eu vou precisar, primeiro o pino aqui é o nosso GND. Já vamos alimentá-lo aqui com o nosso GND e o nosso VCC. O VCC, devo lembrar que ele trabalha com 5 volts, tá? Vou puxar ele aqui, ó. Vou mandar ele aqui para o meu 5 volts. Eu vou lembrar que de acordo com a corrente que esse servo vai drenar aí do meu circuito, eu precisaria de uma fonte externa. Vamos deixar esse fio já vermelho para facilitar aí, ó, o entendimento. E o terceiro pino é o nosso PWM. Vamos utilizar aqui o pino 18 do SP32. Vamos ver aqui. São os mesmos que nós usamos na última aula para mostrar como que a gente controla aqui esse servo. Bom, construído aqui o nosso hardware, vamos agora alterar aqui o nosso código. Bom, senhores, para que eu possa controlar aqui o meu servo, eu vou precisar de uma biblioteca. Nesse caso, você vem aqui no gerenciador de bibliotecas e vamos procurar aqui por uma biblioteca chamada ESP32 Servo. Olha só, essa daqui mesmo, ó. Vem aqui na interrogação e vamos copiar aqui alguns parâmetros que são importantes para a gente usar. Vou abrir aqui o GitHub, ó, do Kevin, o autor aí da biblioteca. Vou aqui nos exemplos. Vou pegar esse modelo aqui, ó, KNOB. Embora os outros também devam funcionar. São só palavras-chave que eu vou procurar aqui. A primeira coisa que eu vou precisar aqui desse código é do INCLUDE, da inclusão da biblioteca ESP32.h e do objeto que ele criou chamado MyServo. Vou dar o CTRL-C e vamos lá para o nosso código. Vou deixar junto com essas outras bibliotecas aqui. CTRL-V Ele já vai incluir o Wi-Fi, o PublCubClient e o Servo. E também já vai trazer aqui o objeto chamado MyServo. Muito bom. Eu vou precisar agora anexar o pino que eu usei, o pino 18. Então vamos voltar lá no nosso código de exemplo e vamos pegar aqui o MyServo Attach. Esse daqui, ó. Do jeito que está aqui. Vou dar o CTRL-C e vou lá para dentro do meu setup. No setup eu vou colar ele aqui. Só que eu não estou lendo aqui, eu não fiz nenhuma definição de pinos. Eu estou jogando direto o pino 18 aqui. E é assim que eu vou fazer aqui também. Olha só. Agora ficou mais fácil. Eu só preciso gerar o sinal de PWM lá no pino 18. Então eu preciso de uma escrita analógica, que também está lá no meu código de exemplo. E eu vou colocá-la aqui dentro do analógico, que é essa função que nós criamos na aula anterior. Agora, vamos abrir aqui, ó. É o análogo write, se não me engano, ó. MyServo Write. É isso daqui que eu preciso, ó. Vou dar o CTRL-C e vou colocar ele aqui, ó. CTRL-V. O que eu quero escrever no MyServo? Eu quero escrever o valor da variável, que está chegando lá do meu Node-RED, que é esse valor analógico. Então eu vou simplesmente copiar aqui, ó. CTRL-C CTRL-V. Foda-bola. Vamos verificar se eu já consigo fazer essa leitura. Enquanto isso, vou dar um stop aqui para não ocupar muito tempo. Olha só, senhores. Estou aqui enviando um ângulo de 40 graus, tá? Vou alterar aqui, ó. Observe que meu servo também altera lá. Diminuir um pouquinho aqui. Devo lembrar que o meu broker aqui é um broker gratuito, então ele pode cair às vezes aqui, tá? Olha só, aqui na hora, hein? Aqui, ó, 0 graus. E aqui eu tenho 180 graus. Show de bola, hein? Na próxima aula, nós coletaremos o sinal daqui para reenviar ao Node-RED. Ou seja, faremos um projeto aí bem completo. Senhores, até a próxima. Fui. Se você está achando essa aula útil e quer aprender ainda mais, inscreva-se no meu canal para não perder nenhum dos meus próximos vídeos. E aí E aí